E aí o Flamengo faz o Tite mudar de planos, a torcida do Mengão fica furiosa. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua ajuda, mas a sua ajuda ela é muito importante. Você vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e faz sua inscrição. É de graça, você não vai pagar nada por isso, falta muito pouco pra gente bater 50 mil inscritos. Você vai ajudar demais. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Esquece o seu like não, hein? Seu like também é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Facebook, você também vai ajudar muito. Se quiser botar uma grana no bolso, você já sabe. A Bet Nacional paga as melhores cotações. Hoje tem Libertadores, tem Palmeiras e Boca Juniors, tá pagando 5,59 na vitória do Boca Juniors. Não perde tempo. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, clica nele e faça o seu cadastro. Com um real, já consegue fazer suas operações, até porque tem a Europa League também, são oito jogos. Bayern Leverkusen entra em campo hoje, Vila Real, enfim. Faça o seu cadastro. Vamos para as informações e eu já vou começar falando sobre Libertadores. Sobre o jogo de ontem do Fluminense na Libertadores. Irmão, o Fluminense se classificou para a final. O Fluminense está na final e assim, final no Maracanã. Final no Maracanã que era para o Flamengo estar nessa final. Se tivesse feito tudo certo, se tivesse se planejado corretamente, se tivesse se organizado corretamente. Tinha condições, mas com o futebol que o Flamengo jogou até as oitavas da Libertadores, aí não, esquece. Não ia chegar como não chegou a lugar nenhum. Agora, uma final no Maracanã. A torcida está furiosa do Flamengo. Uma final no Maracanã, o Flamengo jogar no lixo. Jogar no lixo. Jogar no lixo, foi o que o Flamengo fez. Está aí o retrato. O Fluminense está na final da Libertadores da América. Vai jogar no Maracanã. Irmão, virou para cima do Internacional ontem. Tinha todas as condições. Se o Flamengo tivesse feito tudo certo, tivesse feito planejamento, tivesse se organizado, não tivesse mandado Dorival embora. Enfim, se tivesse feito o certo. Tinha tudo para a gente estar nessa final da Libertadores no Maracanã. A tão sonhada final de Libertadores no Maracanã. Então, o Flamengo deixou, deu oportunidade para outros times e o Fluminense aproveitou a sua oportunidade. Está aí o Fluminense na final da Libertadores no Maracanã. Claro que o torcedor está chateado. Claro que o torcedor fica muito furioso porque, enfim, irmão, tinha tudo para o Flamengo estar nessa final. Mas não fez por onde. É isso. Agora vai ter que assistir. Isso seja um tapa na cara sem mão da diretoria do Flamengo. Tapa na cara é a maneira de falar. Sem mão, tomar vergonha na cara e olhar e falar assim, cara, que chegamos no fundo do poço. No fundo do poço. E que ano que vem, busque aí. Não vai ser no Maracanã. Agora só Deus sabe quando vai ter uma final no Maracanã. Outra oportunidade de jogada fora. Bom, vamos falar agora sobre a preparação para o jogo do Flamengo diante do Corinthians. O Flamengo se apresentou hoje, 9 da manhã. Treinamento às 10. Mais um dia de treinamento com o técnico Mário Jorge, técnico interino do Flamengo. Se preparando para essa partida diante do Corinthians. Jogo importantíssimo. Tem que virar essa chave no Campeonato Brasileiro. Tem que garantir a classificação para a Libertadores do ano que vem. E não pode dar bobeira. O lado ruim é a nota oficial que o Flamengo soltou em relação ao volante Alan. Jogador que o Flamengo contratou diante do Atlético Mineiro. O Flamengo soltou a nota informando que o Alan passará por uma cirurgia no tornozelo direito. Ele vai aproveitar o tempo de recuperação da outra lesão para poder realizar esse procedimento. Lembrando que ele já está com uma lesão na facite plantar do pé. Que impede ele de atuar desde o dia 13 de setembro. E aí, ou seja, o Alan não joga mais esse ano. Obviamente, o Flamengo informou que ele vai passar por esse procedimento cirúrgico. A questão da facite plantar. O Flamengo optou por um tratamento conservador. E vai levar mais tempo. O Alan vai aproveitar o período de recuperação na ruptura da facia plantar do pé esquerdo. Para iniciar o tratamento necessário do tornozelo direito. O procedimento será realizado hoje no hospital na zona sul aqui do Rio de Janeiro. É isso. O Flamengo soltou a nota falando o seguinte. Abre aspas para o Flamengo. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Alan aproveitará o período de recuperação da ruptura da facia plantar do pé esquerdo para realizar um procedimento nesta quinta-feira no hospital Copa Star pela doutora Verônica Viana. O procedimento terá o objetivo de retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito que incomoda o jogador. Então assim, Alan, que em 2024 você volte mais forte, que em 2024 você volte recuperado. Você tem que mostrar para o que veio para o Flamengo. E uma boa recuperação para você, para você poder fazer um 2024 muito... Aliás, tem que estrear. Não estreou o Alan ainda. A verdade é essa. Chegou com muita expectativa. Um jogador caro para o Flamengo. Mas ainda não mostrou para o que veio. Talvez seja por conta desse problema dele aí. Ele veio com o problema na coluna, se recuperou. Talvez seja por conta desse problema aí. Ele não tenha se desempenhado um bom futebol. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Maracanã e do Vasco. Porque o Vasco... Meu irmão, passou a perna no Flamengo e Fluminense. É aí. Cara, virou a bagunça essa situação de Maracanã, de Vasco. O Botafogo agora quer jogar também no Maracanã. O que acontece? De acordo com o GE, o Vasco ignorou o Flamengo e Fluminense e enviou um ofício ao governo do Rio de Janeiro pedindo para disputar mais dois jogos no Maracanã nas rodadas 32 e 36 contra o Botafogo e contra o Corinthians. O Vasco ignorou a dupla Flamengo e Fluminense considerando que as duas partidas já serão fora do prazo do atual termo de permissão de uso dos rivais. A atual TPU termina no dia 23 de outubro. E aí o Vasco aproveitando essa brecha, os jogos dessa brecha, não precisa falar nada com o Flamengo e nem com o Fluminense, foi direto no governo e solicitou para poder jogar no Maracanã. E nessa brincadeira o gramado, ó. O gramado vai só piorando e ninguém quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer aproveitar a brecha, tem que fazer, quer acontecer, mas não quer chegar junto para poder consertar o gramado, não quer chegar junto para poder deixar da melhor forma possível. Enfim, irmão, o Flamengo precisa do seu estádio o quanto antes, né, porque para acabar com isso, porque não dá para ficar dependente de Maracanã e passando por essas situações aí com os outros times. Bom, vamos falar sobre Tite agora, porque o Flamengo vive essa expectativa aí da assinatura de contrato do Tite poder apresentar o novo treinador do Megão. E o Tite mudou de planos, o Flamengo fez o Tite mudar de planos. O projeto que o Flamengo apresentou para o Tite, né, as condições que o Flamengo apresentou para o Tite animaram o treinador que não queria mais treinar clube nenhum em 2023, apenas em 2024. O Tite, inclusive, tinha o planejamento de fazer uma cirurgia no joelho ainda nesse ano de 2023, fazer esse processo. Dores que incomodam o atual treinador que teve que encerrar a sua carreira com 28 anos de jogador de futebol. Então, desde lá, por conta desses problemas, vem incomodando, ele tem que fazer procedimento e tal. E esse ano de 2023 tinha um procedimento aí para ele fazer, só que o Tite não... para ele poder ficar melhor sem dor nenhuma. Só que o Tite não vai fazer mais esse procedimento e aceitou treinar o Flamengo, aceitou esse desafio de estar à frente do Flamengo e faltam poucos detalhes para o Flamengo poder acertar comissão, salário, para o Flamengo poder assinar um contrato com o treinador. Então, o Flamengo, a sua grandeza faz com que, por exemplo, o Tite mude de plano e fale, converse com a família e volte a treinar em 2023. Adie um pouco mais essa cirurgia que ele precisa fazer aí no seu joelho, né? E é isso, e vambora. O Tite tem que dar esse retorno, tem que dar essa virada de chave ainda em 2023. Ainda em 2023. E, ó, a Nora do Tite deu uma agitada nas redes sociais no dia de ontem. O que acontece? A Fernanda Batti estava lá, publicou um vídeo nas redes sociais abrindo figurinhas junto com o Tite, junto com os netos, com a família. E quando abriu uma certa, um pacotinho, saiu o escudo do Flamengo. Ela, opa, vamos mudar de assunto. Ou seja, mostrando que já tem coisa aí acontecendo, adiantadas entre Flamengo e Tite. Isso deu uma agitada nas redes sociais. Aguardando, a qualquer momento a gente pode ter essa informação. Por isso que é importante você se inscrever aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Vem aqui embaixo, irmão. Clica nesse botão aí e se inscreve. É de graça, você não paga nada por isso. E vai ajudar demais o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, hein? O seu like ajuda muito. E se você estiver assistindo a gente pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Ó, quer botar uma grana no bolso? Você sabe que na Bet Nacional você pode. Você vai fazer o seguinte. Vem aqui embaixo. Primeiro link no comentário fixado. Faça o seu cadastro. É de graça. Primeiro ponto. Fez o cadastro? Pega um real. A partir de um real, quando você quiser. Acima de um real. E faz o seu depósito, porque hoje tem Boca e Palmeiras. Palmeiras e Boca. E está pagando muito bem na vitória do Boca Juniors. Vamos embora. Vamos com tudo. Mais tarde a gente volta. Tem essas janelas aqui com muito conteúdo para vocês no canal. É isso. Tamo junto. Saudações, rubro-negros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.